Salve Mugiwara! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards e Games E atendendo aos pedidos dos inscritos Trago pra vocês uma atualização do meu deck vermelho Deck que eu fiz um Melhorando Starter Deck Vai aparecer um cardzinho Vai lá e confere Assiste esse vídeo pra poder entender o vídeo de hoje O vídeo de hoje é uma atualização daquele vídeo Em que eu peguei o Starter Deck 01 Peguei algumas cartas da OP 01 E melhorei ele, tornando ele mais competitivo Entretanto, em um vídeo mais recente Vai aparecer outro card aí pra ti Eu fiz o unboxing do deck Starter Deck 10 Que vem com os três capitães Nós temos o Luffy Nós temos o Kid e o Lau Esse produto é sensacional Vai lá e confere esse vídeo Vale muito a pena Se tu tiver condições de comprar dois Starter Decks Tu vai poder melhorar esse aqui E ir pro lado do roxo E a sobra vermelha tu coloca nesse deck aqui E vai ter dois decks extremamente competitivos Extremamente fortes Então o intuito do vídeo de hoje É justamente trazer essas mudanças Essa atualização no deck vermelho Que agora sim está extremamente competitivo Bem forte mesmo, pessoal Então pessoal, já sabe Se não é inscrito, inscreva-se no canal Já deixe seu like pra dar aquela fortalecida Compartilhe este e os outros vídeos com os teus amigos Ativa o sininho de notificações Pra ficar perdendo as novidades E comentem Porque todo o feedback é muito importante Para melhorar a qualidade de audiovisual do nosso canal Trazer conteúdos como este do vídeo de hoje Pessoal Aí é o seguinte Tem outros decks que eu quero trazer O deck amarelo, o deck verde Entretanto, One Piece se tornou um card game bem caro Então eu vou trazendo aos pouquinhos Na medida do possível, tá bom? Então o vídeo de hoje É uma atualização desse deck vermelho Que está fantástico A ideia básica é a seguinte Eu vou mostrar os cards que eu retirei Em relação à lista lá do vídeo anterior E vou explicar os novos cards que eu coloquei aqui, tá bom? As decklists completas e finais estão na descrição Vai lá e confere também Então, sem mais enrolação Vamos falar justamente o que eu tirei do Starter Deck O que eu tirei do meu deck anterior, tá? Eu tirei as quatro cópias do Tony Tony Shopper O Shopper era muito bom Mas ele é muito lento Ele é uma carta técnica bem interessante Três pra quatro mil Tu bota dom vezes um Vai pra cinco mil Quando ataca, traxa da mão E recupera um Straw Hot Crew Ou seja, um chapéu de palha De custo quatro ou menos Que não seja ele Então tu traz de volta Não reanimar, na verdade Tu recupera uma carta E pode jogar ela de novo Ótima no late game Entretanto, os testes que eu fiz É uma carta muito lenta Precisa de muitos recursos É custo três Não tem Rush Tem que bater no próximo turno Tem que pegar um Dom Tem que botar o Dom nele Tem que bater pra cinco mil Tem que traxar da mão Tem que recuperar a carta E provavelmente tu vai perder ele Então é uma carta interessante Mas de Sideboard Quando o One Piece tiver Sideboard Aí sim Aí talvez essa carta Entre no Sideboard Uma carta bem interessante Mas no main deck aqui Eu acho que vou ter que retirar ela Pra colocar outros carinhas bem melhores Então a gente retira os quatro Tony Tony Shopper Que mais que eu retirei Em relação à lista anterior Eu retirei essas quatro Unami Mas calma lá Essa aqui é a melhor carta do deck É a que busca O que acontece é que o novo deckzinho O Starter Deck 10 Vem com uma versão promo dela Mais bonita Com uma arte mais legal E aí eu decidi ficar com a arte nova E essa arte antiga vai ficar pra outros decks É a mesma Nami Eu só mudei a arte Tá bom? Então na verdade não é uma mudança Na verdade eu só troquei a arte Se tu tem essa aqui Não precisa da nova Mas se tu comprar o Starter Deck 10 Tu vai ter também da nova O que mais? Eu retirei duas Nickel Robin Eu acho ela bem mediana Tem duas cópias ainda no deck Mas é um slot bem aberto Três pra quatro mil Mais ou menos Coloca o Dom Vezum Fica cinco mil Quando ataca no contém de três mil ou menos É bom pra retirar aqueles blockers chatos E é bom pra retirar aquelas cartas técnicas Que o adversário tem Que pode usar pra acelerar Enfim Tu pode remover Algum card que tá te incomodando Mas eu acho que tu não precisa Tantas cópias assim dela Por isso eu tô usando só duas E aí eu retirei as outras duas O que mais que eu retirei? Eu tirei o Gamo Gamo Jet Pistol Que é uma carta que eu acho bem legal Que nocautei é seis mil Mas é quatro O custo quatro é muito elevado Pra eventos Há uma tendência de ser custo um Custo dois Custo três no máximo Porque a gente quer jogar personagens Os personagens é muito mais importante Principalmente pro vermelho Então a gente tirou o Jet Pistol Embora eu goste Também retirei duas Diablo Jamba Que eu vou colocar outra carta no lugar Lá do Starter Deck Nós vamos ver essa atualização Então eu retirei ela Ela não tava trazendo tanto benefício Quanto eu imaginei que trouxesse E eu também retirei duas Gamo Gamo Fire Fist Red Rock A Red Rock é muito boa Mas eu diminuei o número de cópias Eu retirei essas duas Tá? Então com isso Tá aqui os cards Que a gente retira do deck E agora eu vou trazer pra vocês A nossa deck list Então já começamos aqui Com os dois líderes Eu opto mais pelos ouro Mas dá pra utilizar também o Luffy A ideia aqui é mostrar as cartas Novas, tá pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês As cartas que foram adicionadas As antigas eu só vou mostrar rapidamente Então a gente começa com quatro cópias Do Sanji Esse Sanji é o Sanji do Starter Deck Continua Ele é muito bom Dois pra quatro mil Bota dois dom Ganha rush E bate pra seis mil Muito forte Muito bacana E ele tem sinergia com outras cartas do deck Então a gente mantém ele A gente utiliza quatro cópias Do novo Sanji O Sanji grande O Sanji grande é bem legal Porque o Sanji grande É seis pra seis mil Na play Se o oponente tiver um personagem De cinco mil a maior E isso é bem comum Ele ganha rush Então a característica do Sanji Que é ter rush É mantida Então tu tem o Sanji de dois O Sanji de seis E temos outros personagens Também pra complementar Bem legal A gente utiliza também Quatro cópias do Tony Tony Shopper Nosso blocker de um Custa um pra mil Sempre é importante ter esse tipo de carta E a gente utiliza aqui também A nossa grande bomba Que agora o deck Ele tem um início bacana Um início pra procurar E tal É explosivo Mas ele tem um late game mais forte Então ele se tornou um deck mais mid range Ficou bem interessante Com a inserção do Luffy Tu busca o Luffy Com a Nami Com outras cartas Então tu não precisa dele na mão inicial Tu pode buscar ele facilmente Dez pra onze mil Rush E uma vez por turno Quando o oponente ativa um blocker Tu detona um oito mil Ou menos do adversário Bem legal Então duas cópias É o máximo que a gente pode ter Porque ter quatro cópias Fica muito pesado Duas cópias É o ideal A gente vai manter Dois Brook Do Starter Deck Dispensa comentários A gente vai manter Duas cópias Do Luffy Do Starter Deck Esse cara é muito bom Vai começar a custar bem caro Porque ele só vem no Starter Deck E também a gente mantém Duas cópias Do Zoro Do Starter Deck Também bem forte Bem bacana E quatro cópias Do Sanji Da OP01 Que a gente já explicou No vídeo anterior Extremamente importante Então perceba que a gente tem Doze Sanjis no deck Bem legal O que mais que a gente tem? Quatro Jim B Esse Jim B A gente mantém ele Ele é bem forte Só vou dar uma ajeitadinha Aqui Rápida Beleza Pra gente ter todas as cartas Esse Jim B É blocker E no block Eu posso jogar um de custo Dois ou menos Na minha mão Que pode ser ele Pode ser ele Pode ser a Nami Pode ser ele Tem vários alvos No block do Jim B Por falar em Nami Quatro cópias Da Nami Que vem no Starter Deck 10 Que é aquela mesma Nami Só que com essa arte Lindíssima A gente coloca Duas Nico Robin Por motivos que eu já expliquei E quatro Do Luffy de custo 2 Que é um Luffy muito rápido Que tem sinergia com o Jim B Essa quantidade de personagens Tá muito legal Pra gente finalizar Com chave de ouro Os quatro Zoro Que antigamente custava 150 reais E que hoje tem que custar No máximo 10 reais Por favor Com esse reprint maravilhoso Então tudo isso aqui São os nossos personagens É um deck Bem agressivo É um deck Que é mid range E ele bate muito forte É pra baixar a personagem E ganhar Muito legal Deck lists Todinha Na descrição Tá bom pessoal Então agora A gente vai Para os events Nós vamos usar Dois Guard Point No lugar do Diablo Porque Ele é mais efetivo Dá mais 3 mil Esse 3 mil Faz toda a diferença A gente utiliza Dois Red Rock Agora Que dá 4 mil E tem counter E a gente usa Com certeza Uma das melhores Cartas do deck Acho que é a segunda Melhor carta do deck Que é em 2 years Que a gente olha 5 Pega um straw hot crew E coloca na mão Que nem a Nami faz E com isso A gente finaliza Esse deck Insano Ele está muito bom É melhor usar o Zoro É melhor usar o Zoro Do que usar o Luffy Mas dá pra usar também o Luffy Certo? Então pessoal Eu vou ficando por aqui Críticas e sugestões Nos comentários Me despeço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau